Olá, bom dia, meu nome é Rodrigo Anacleto, eu fiz o treinamento até imerso pela empresa Olho de Tigre e realmente fiquei muito surpreso com a qualidade do treinamento, com tudo que nós fomos convidados a vivenciar em todos os dias de treinamento, realmente é um treinamento muito desafiador, até porque você vai para um lugar onde você praticamente não conhece ninguém, não tem noção nenhuma do que vai acontecer lá e realmente é esse fator surpresa que realmente faz toda a diferença no treinamento, a equipe do Pavane, a equipe da Olho de Tigre é uma equipe sensacional, confesso que eu tinha algumas barreiras para ser vencida em relação ao treinamento como ansiedade, sofrimento por antecedência, eram barreiras que eram muito fortes dentro de mim e eu creio que lá na vivência do treinamento, através das ferramentas, através de tudo que não só eu, mas todos nós experimentamos ali, ele possibilita uma descoberta interna muito significativa, onde você num final, que para mim ficou uma coisa muito nítida e muito bacana, foi que todos os recursos já estão dentro de nós, tudo já está pronto para ser utilizado, mas infelizmente nós não somos incentivados, infelizmente nós não somos despertados a estar buscando toda essa força, todos esses recursos interior. Tenho certeza que você que ainda não fez o treinamento está com uma série de dúvidas, uma série assim de, de repente até com muito medo, mas eu desafio você a ir com todas as suas dúvidas e com todos os seus medos e entrará com o propósito de cumprir tudo o que vai ser feito, pois no final eu tenho certeza que você ficará surpreso com o resultado. todo o resultado. Toda a nossa turma, toda a galera que fez comigo, ficaram todos 100% extremamente satisfeitos, extremamente bem impressionados, extremamente assim, maravilhados com tudo que aconteceu ali. E todos foram unânimes em querer recomendar esse curso para todas as pessoas, porque o treinamento de alto impacto da Olho de Tigre, eu acredito que ele é para todas as pessoas, independente do momento que a pessoa está vivendo, independente dos seus desafios. Então, esse é o meu convite. Gostaria de convidar você, e eu tenho certeza absoluta, que você vai ficar extremamente satisfeito e isso vai dar um plus, tanto na sua vida profissional, como na sua vida familiar e como na sua vida pessoal, que será um grande divisor de águas. Essa é a minha recomendação, essa é a minha mensagem para você. Faça o curso que eu tenho certeza que ele fará uma grande diferença na sua vida. Um grande abraço.